MÚSICA Recebeu na frente e bateu GOOOOOOOL Do Fluminense MÚSICA He's got some room, takes the shot, and scores! Free toss as a brace at 67 MÚSICA guitar solo m... Tchau, tchau. 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 Cruzado para a área. Tirou Marlon Freitas. Marlon Freitas. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo aqui em Chapecó. Lançamento por Marco Júnior dentro da grande escarpa. Marco Júnior. Marlon Freitas. Tentativa para o Gustavo. De novo Marlon Freitas arriscou a ponta da grande área. Luca. Ele ajeita. Tem a chance a ponte preta. Léo Arthur. Travado pelo Marlon Freitas na bola. Olha o contra-ataque. Henrique Dourado para Marlon Freitas. Para ficar ali no mano a mano com o Luan Pérez. Ele arrisca. Marlon Freitas. Marlon Freitas. Muito bem ali o Marlon Freitas pelo meio. Busca espaço. Quem aparece? Sai da marcação. Esse é o lance típico da bola correndo muito mais do que normalmente põe. Olha o Cardenas. Bom desame do Marlon Freitas. Na bola. O começo vai avançando. Na tentativa ali do Marlon Freitas. Do outro lado. Tocando a bola ali o Caio. Pedro mais para trás. Tenta o Fluminense. Jogada perigosa demais. Pode sair o primeiro gol do jogo. Marcação. Marlon Freitas. Caindo Marlon. Marlon Freitas tentou o passe em profundidade. Tenta o Dudu na área. A bola dá uma subida. Joga um pouco mais à frente. Marlon Freitas. Ayrton chegando. Tentou o passe nas costas do Thiago. Ayrton caiu. Sobra a bola do Fluminense de novo. Marlon Freitas. Fica de frente. Tem o Pedro. Na abertura. Thiaguinho. Sandro. No Marlon Freitas. Tem espaço. Pode até arriscar pé direito. Aranha. Tem rebote com Gilberto Cruz. Rebote com Marlon Freitas. Está pedindo o Robinho. A bola mais aberta. Vai subir o Guga. Maurinho. Tem o Marquinhos lá pelo lado esquerdo. Apareceu ali o Marlon Freitas. Marlon Freitas. Para o Gustavo Scarpa. A condição é legal. Pé esquerdo. Bateu para o meio. Vai vencendo de virada o Havaí. Bola vem na primeira atrás. Aí o Engels. Bota a bola no meio. Um felo de bola aqui pelo lado direito. Está em condição legal. O Fluminense tentando chegar para o Cruz. Joga a bola lá dentro da grande área. Sobe Henrique Dourado. Para trás o desvio. Espalma a vida. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal